E estamos de volta com o nosso programa da Comunidade. Chegou aquele momento que eu adoro. Nosso quadro Agora Tô Chique com o Jean Carlos. E hoje Jeanzito que está aqui entre nós com a cor amarela que eu amo, apaixonada, que inclusive já foi motivo de vestido para mim. Ela gosta, né? Adoro a cor amarela. Vamos falar da moda plus size. Dizem que a cor amarela me caiu bem, né, Márcia? E hoje eu vi especialmente nessa cor amarela. Tá lindo, tá lindo. Porque ele é um homem da pele morena sem precisar de sol, né? Obrigado. Eu sou essa pessoa anêmica, né? Que para poder pegar sol é uma dificuldade. Eu estava tentando trazer elogios nessa mulher. Hoje ela está com uma maquiagem especial, está linda, radiante, maravilhosa. Ela até é estranha, né? Elogia-se demais. Vai já me pedir dinheiro emprestado. Não tenho não, hein? Tá linda. Eu falei para Luan hoje. Luan só faz um delineador bem Adele. Só o básico, né, Márcia? É, um delineador Adele e batom. Pronto. Vermelhaço. Estou chiquérrima, por agora estou chique. Latica. Estou chique, por agora estou chique. Sim. Jean, hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, né, que principalmente a moda plus size, porque eu penso que a moda, ela precisa ser democrática sempre. E nós estamos em um momento em que todo mundo está criticando muito aquela magreza horrorosa, porque magro demais é feio, sim, tem o que falar. E valorizando as curvas, valorizando aquelas mulheres que são lindas. Eu pedi para o Jonathan separar, daqui a pouco ele vai mostrar o Instagram da Candice Ruffini. Eu acho que é esse o nome, Ruffini. Que é uma referência, né? Uma referência na moda plus size. Uma referência, uma mulher linda, maravilhosa. E eu costumo dizer o seguinte, gente, a moda plus size, ela é uma moda específica, tá? Então não significa que você também que tenha aquela gordurinha saliente, que eu costumo até falar com bastante carinho, não pode seguir a tendência que você pode, sim. Só basta você seguir as regras para aquilo ficar em perfeição no seu corpo e eu estou aqui para isso. Agora vamos chamar a primeira foto, que a gente vai dar uma olhadinha nessa primeira foto aí, que é para a gente poder saber o que cai bem e o que não cai bem, em quem tem o corpo mais fornido. Não vou chamar nem de gordinha, nem nada, que tem o corpo fornido. Vamos lá. Olha só, na verdade, essas fotos estão representando a moda escura, né? A moda do com preto, a tonalidade preta. E bem jovial, né? Sim. Então assim, muitas delas gostam do preto, acho que a cor escura é uma cor que favorece. Ela pode sim favorecer, independente do modelo, tá? Pode perceber que essa primeira imagem do lado esquerdo, ela está com uma saia bem curta, né, massa? Uma saia soltinha, de tecido esvoçante, com uma blusa, na verdade, marcação solta, uma cintura alta. Então, olha aí, já ficou lindo. Eu costumo dizer o seguinte, a plus size, ela só tem que tomar cuidado, gente, na saliência abdominal. Se a mulher, de repente, tiver uma saliência abdominal, um colotezinho lateral, ela não tem pra onde correr. Ela tem que usar uma base por baixo, uma cinta, algo que, de repente, pode dar uma modelagem pra ela. Não adianta ela pegar, colocar qualquer roupa com aquela saliência, que aí não vai ficar legal, né? Agora, a cinta não é pra ninguém se espremer, é só pra dar aquele bom caimento na roupa, né? Porque se tá pulando, que até eu, às vezes, uso, sim, umas compressões. Mas você não precisa, né, Márcia? A gente tem uma... a pele da gente, é importante dizer, a pele... Eu quero entender aonde que ela vê. Ela dobra, a pele dobra, ó, tá aqui, ó, né? Mas é uma dobra básica, você não tem essa gordura, você é uma mulher perfeita. Tem, né, não? Tem. Vamos pra uma moda estampada. A gente viu agora uma moda que era black e white, né? Agora, vamos lá pra uma moda estampada. A moda estampada, olha, a moda estampada de 2018, ela vem com uma tendência mais neutra, tá? Então, a foto do lado esquerdo, tu pode perceber que ela tá usando uma saia coladinha, né? É uma saia midi, na verdade, é uma midi curta, com uma cintura alta. Elas exploram sempre, eu digo pra todas elas, explorem sempre a cintura alta, tá? Nunca use nada daquilo que possa ser a cintura baixa, que às vezes é perigoso pra dar uma marcação. Então, assim, o que você puder, calça, saia, short, cintura alta, você é de melhor perfeição. Eu mesmo adoro uma cintura alta, hoje eu estou de cintura alta, porque eu adoro uma cintura alta. Tá linda essa calça, massa, eu amei esse detalhe. Gostou, né? Gostei. Depois eu te peço pra tirar a moda e pra tu as clientes. Arrasou. Mais uma estampada, vamos ver aí. Essa moda parece ser um pouquinho mais madura, né, Jean? Ou seja, é uma moda mais madura. Sim, olha só, pode perceber que a foto do lado direito, o vestido, ele tá um vestido de tecido esvoaçante solto, né? Tu tá vendo que não tem marcação. Tá falando do nude, que eu adoro? Não, do nude não, do preto. O nude tá lindo também. Eu vou falar do nude daqui a pouco. Mas assim, ó, o nude, ela tá um corpo plus size, tá, gente? Com certeza ela deve estar com algum modelador por baixo, então você tá percebendo que a marcação, ela tá uma marcação mínima. Então, a cor branca, Márcia, e a cor nude, elas são cores que elas marcam bastante. Então, assim, tem que tomar muito cuidado pra usar a modelo plus size e a moda plus size, ela dá essa referência, ela dá referência nas cores escuras, tá? Então, isso daí, gente, não tem pra onde correr. Então, assim, pra você se sentir mais confortável com o corpo, você tem que usar algo escuro. Claro que você pode usar, sim, o branco, pode usar, sim, o nude, mas tem que ter algumas restrições. E um pouco folgadinho, né? Sim. Olha, que lindo, que lindos estão esses vestidos. Olha só, gente. Moderno, viu, gente, atual. E a moda plus size também vai aderir esse ano. Isso daí foi uma foto que é alguma das tendências que vai vir esse ano, tá? Então, assim, no modelo. A saia solta, muitas delas, às vezes, têm medo de explorar uma saia solta good day, achando que possa ter uma marcação na cintura. O que eu indico é o seguinte, quer confeccionar, quer ter uma ideia de um vestido com uma saia good day, o que você tem que fazer? Usa um tecido que ele seja um tecido sem movimento. Um tecido mais armado. Foi aquelas fotos que eles mostraram aí. Então, é um tecido que ele não marca, tá? Então, você não vai ter aquela preguinha na cintura, vai ficar algo mais retinho e vai ficar bem elegante. Dois e três, a gente vai pra rua agora. Nossa equipe de reportagem esteve aí nas ruas da cidade. E quem vai fazer a pergunta agora pro Jean Carlos é a Maria do Rosário. Fala, Maria! Olá, Jean Carlos. Qual é a tendência da moda plus size pra esse ano de 2018? Elas me perguntam muito isso, gente. A tendência é o seguinte, a tendência é aquilo que você se agrada, tá? Pra que você possa vestir de melhor. Então, a moda plus size, ela é uma moda que ela não tem muita restrição, tá? Então, assim, você tem que vestir aquilo que realmente se agrada, que realmente se adeca ao seu corpo. Então, eu só digo o seguinte, tem que tomar só bastante cuidado com as saliências, tá? Abdominais, laterais, não explorar muito o decote. Então, são as regras que eu dou pra que você atinja a melhor perfeição. Juliana Silva também fez pergunta para Jean Carlos. Diz, Juliana! Eu gosto muito de short, sapatilha, blusa, mais solta, vestidinho, macaquinha. E qual será que vai ser a tendência agora em 2018? Juliana perguntou, adoro short. Já me imaginei, Juliana. Já imaginei Juliana com shortinho, um shortinho bem folgadinho. É, é o que eu costumo, é assim, ó, o short, ele tem que tomar bastante cuidado. O short não pode ser nada curto, tá, gente? Nada que de repente possa mostrar muito a perna, porque assim, tem que tomar bastante cuidado. Então, se você puder usar um short com o tecido mais solto, é que eu indico, nada muito curto, tá? Então, assim, toma bastante cuidado com o comprimento do short, que com certeza você vai ficar linda e elegante. Agora nós temos a pergunta de um homem até que enfim, meu Deus, porque eu já ameacei que só essas enquetes, fazendo, dizendo que era homem que ia perguntar, homem que ia perguntar e nunca perguntava o homem, mas agora Luiz Felipe vai fazer a pergunta. Vamos lá, responsabilidade. Jean Carlos, qual vai ser a moda masculina plus size 2018? Eu acho que era o Wolverine, não era? O homem... Não é o Wolverine, é Luiz Felipe, mesmo é o Wolverine, vai. Parecia, né, Márcia? Nossa! O homem, olha só, o homem a cada ano ele tá se modernizando mais, né? O homem a cada ano ele tá se cuidando mais, ele tá tendo uma vaidade melhor, entendeu? Antigamente era só mulher, né? E se falava em vaidade, o pessoal falava que foi mulher, mas não. Hoje o homem também tá se modernizando. Então, assim, a dica que eu indico, tá voltando a pergunta dele, a moda plus size, ela é uma moda que a tendência é aquilo que você possa se vestir de melhor. Então não adianta falar pra você que a tendência são cores assim, não. A tendência é aquilo que você se vista, se olha no espelho e diga, eu tô lindo, eu tô perfeito, eu tô elegante, eu tô maravilhoso. Então o que eu costumo dizer é só, tome muito cuidado com camisas com marcações, calça muito de repente coladinha, pra você não ter aquela saliência, porque aí você não vai ficar legal. Então, assim, usa cores escuras, tá? Se você de repente tiver aquela saliência abdômena, evita cores claras, que aí você vai se olhar no espelho e vai dizer, nossa, hoje eu tô maravilhoso. Olha, vamos lá que eu quero botar a foto da Candice, eu não sei se é Candice ou Candice, acho que é Candice, não é Candice, é Candice. Candice Ruffini, mostra a foto dessa mulher linda. Maravilhosa. Que ela é uma das mais bem pagas modelos. Que grata. Plus size, olha como ela é linda. E ela fica uma referência mundial. Olha aí, ó, olha aí, ó, olha só. É plus size. Que charme. Olha só essa foto. Olha, a Nilce acabou de dizer, se ela é plus size, é o quê? Você viu que ela tava vestida e não tava parecendo ser plus size, porque a roupa faz tudo, né, Jean? Nossa. Esconde todos os detalhes que a mulher às vezes acha que é uma imperfeição, né? Você viu no caso dela, ela teve uma exposição de uma lateral aqui, que se vai uma famosa e vai qualquer pessoa postar uma foto daquilo... Manda tirar um photoshop. Vai ser criticado, Deus me livre. Mas você viu ali, ela se tornou uma referência, porque ela não teve medo de expor o corpo, de expor a beleza dela. E hoje em dia, mano, ela é uma das mulheres mais seguidas, uma das mulheres mais admiradas pela ousadia que ela teve. E não podemos deixar de comentar Marilyn Monroe, que é uma das mulheres mais sexys, considerada uma das mulheres mais sexys do século XX, que foi o século passado. E ela era bem fortinha. Ela tinha a barriguinha dela e tudo, e foi uma das mulheres... E não tinha medo, né, Márcia? Não tinha medo, porque naquela época a gente não pregava essa magreza louca toda, que eu também fico doida de vez em quando pra ficar magra, 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 magra. Mas tá mudando um pouco, tu pode perceber... Graças a Deus. Tá mudando um pouco, tu pode perceber que a regra dos mísseis, anos anteriores, eles padronizavam muito isso, aquela mulher magra, não tinha que ter aquele corpo reto. Hoje em dia não, hoje em dia as mulheres estão mais cheinhas, estão representando mais a beleza brasileira. Tu pode perceber, esse ano mesmo, no Miss Brasil, ano passado no Miss Brasil, as mulheres foram maravilhosas. E é isso. 12 e 7, muito obrigada, Jeanzinho. Eu que agradeço. Jean, que já tá acostumada aqui com a gente. Vai, tá bom, Jean? Hoje ela foi, hoje ela que me direcionou, tá, gente? Desde que eu tô sem ponto, hoje ela que me direcionou. Eu tô mandando aqui. Eu fui às ordens dela. É, tá ótimo. Um grande beijo. Jeanzinho, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado a sempre. E quinta-feira, ficar ligadinho que tem mais novidades. Tá show. Enquanto eu fico aqui tricotando com o Jean, quem vai trazer dica pra gente na tela é Mariana Rocha. Fala, Mariana. Pessoal, hoje eu tenho uma super dica pra você aí de casa, que assim como eu, vive saindo do calor pro frio o dia inteiro. As famosas mudanças de temperatura, muito comuns aqui na cidade, que acabam trazendo a gripe de uma vez. Aí a minha receita é Xarope Vic 44E. Ele tem uma fórmula exclusiva que recobre a garganta, é espectorante e alivia a tosse. Quer ver só como ele funciona? Esse aqui é um comparativo de Vic com os outros Xaropes. Olha como a fórmula exclusiva de Vic 44E recobre melhor a garganta pra diminuir a irritação que causa a tosse. Por isso é tão eficaz. Então fica a dica. Quando a tosse aparecer, já sabe, é Vic 44E. E para os sintomas da gripe, no norte, é Vic. Obrigada, Mariana. Mariana, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quero mandar um oi muito especial pra todo mundo que é de Parintins e que está aqui na nossa cidade, aqui, né, todos os nossos parintinenses, e mandar um oi especial também pra quem tá lá em Parintins, que daqui a pouquinho acabou o programa, entra Tadeu de Souza direto do estúdio de Parintins e ele vem agora trazendo informações pra gente sobre casos de polícia. O homem é preso suspeito de estuprar uma criança de 4 anos de idade. O caso aconteceu na zona rural de Parintins e traz também um outro homem que caiu do telhado que tá em estado grave no hospital. Os detalhes com o Tadeu de Souza. Tadeu. Alô, Márcia, no amigos do programa da comunidade, foi preso ontem à tarde, Marcelo Souza Bucão. Ele tem 30 anos. Coloca na tela, diretor. Este cidadão, ele é acusado de ter estuprado uma criança de 4 anos de idade. Na tela do agora. A guarnição da polícia militar na agrovira do Camuri, distante da sede do município, cerca de 4 horas de barco, prendeu na tarde de ontem Marcelo Souza Bucão, 30 anos, que apresentou na delegacia de Parintins. Ele é acusado de estupro de vulnerável. A vítima foi uma criança do sexo feminino de 6 anos de idade. A criança estava com uma tia no local, a tia também cuidava de uma outra criança e o fato se deu quando ela foi dar banho numa outra criança. No momento que ela se ausentou, o infrator e o acusado aproveitou a oportunidade, foi até o local que estava a criança, lá tentou fazer carícias, realizou carícias maliciosas aí na criança e aí a criança pediu que parasse, negava que não, mas ele insistiu. Então até ordenou que ela ficasse calada. Foi quando ela começou a chorar e a tia, que estava dando banho na criança, retornou e encontrou lá o cidadão. Outro destaque aqui de Parintins, Marcelo, é um acidente gravíssimo que aconteceu ontem com este cidadão. Os bombeiros, a polícia, o hospital, o padre Colombo, todos querem identificar quem é esse cidadão. Ele caiu, ele estava destelhando, participando do trabalho de destelhar um clube antigo aqui em Parintins, chamado Palmeiras Clube. É, deve ter aproximadamente aí uns 70 anos e era, ia fazer uma reforma e esse operário acabou caindo e está entre a vida e a morte no setor de estabilização do hospital Padre Colombo. Foram esses os nossos destaques de Parintins, Márcia. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Mais um caso, obrigada Tadeu de Souza, mais um caso de operários que trabalham em alturas e não tem os equipamentos de proteção individual. O Tadeu de Souza trouxe informações de um artista, um grande artista lá da ilha, que trabalhava lá com as alegorias, com os carros lá de Parintins e morreu no Rio de Janeiro, se não me engano, dentro de um galpão de uma escola de samba, porque estava trabalhando nas alturas, levou um choque e acabou caindo e morreu. E agora a gente traz mais um caso. Então é extremamente imprecedível que os funcionários saibam se preservar. Não tem EPI, não tem equipamento de proteção individual, não sobe, porque na hora que cai e morre, a família que fica sem o ente querido. São 12 horas e 12 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, quem traz o detalhe para a gente aqui é o Emerson, que fala do nosso agora premiado, Emerson. Justamente, Márcia. Está chegando a hora, está chegando o momento. Você ainda não ligou para participar no 3307-3950. 3307-3950. Não diga Lô. A senha é Lojas Variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais. Ok? Lojas Variedade Salmo 91. Aqui tem muito mais. Daqui a pouco a gente volta. Tem mais matérias de polícia ao vivo aqui no programa da comunidade. Então não sai daí não. Daqui a pouco a gente volta.